Olá, meu nome é Emerson, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber e olha só quem tá aqui do meu lado! Olá pessoal, tudo bem? Estou eu aqui de novo a Cacau! Dá pra acreditar, Cacau comigo! E por que não? Não, mas isso é um milagre, né Cacau? Vamos falar a verdade? Mas você é o cara do YouTube, né amor? Você sabe que convite seu não dá pra recusar. É o cara, bicho! Gente, eu tenho que falar a verdade, eu tô me sentindo. Você sabe como é lidar com super estrelas da internet, né? Não é fácil de conseguir um tempinho na agenda, mulher é ocupada! Ocupada eu sou sim, porque Maria, dona de casa, é ocupada mesmo. Cacau, você não tem ideia de como eu tô feliz, mas olha, a gente já vai explicar o que tá acontecendo aqui, tá? Por enquanto, não sai daí, porque a gente já vai começar! Então tá, essa foi feita a introdução. Cacau, olha isso! Ai meu Deus do céu! E eu vou passar calor até dizer chega! Peraí! É difícil, tá torto! E aí, pessoal! Ah não, tá tudo errado! Não é assim não, né Cacau? Não é assim, né? Vai direito, hein? É assim! Olá pessoal, tudo bem? Tô aqui de novo, é Cacau! Bom dia! Ah, bom, esqueci! Olá pessoal! Bom dia! Tô aqui de novo, é Cacau! Ficou bom, ficou bom! Bom, mas vamos falar a verdade, não dá pra ser Cacau, porque é difícil, né? A mulher, a loira linda, então hoje eu vim de Cocó, Schwarz... Schwarz! Cacau, Schwarz! 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 Ou então você traduz, traduz pro português, Cacau Preto! Então eu virei, hoje é Cocó Preto! Isso! Linda, né? Cacau é rica! Eu sou rica! Olha isso aqui, ó! Deixa eu explicar o que tá acontecendo! Meu cabelo hoje tá meio estragado, você que acompanha assim o vlog da Cacau... Porque eu fui usar um produto novo, gente, que detonou meu cabelo! Já ouviu falar de cresce o pelo? Olha! Olha só o que aconteceu com o cabelo, ó! Vou mostrar pra você aqui atrás... Tá vendo? Eu sinceramente não sei o que fazer, porque o cabelo já foi pra UTI, mas eu tô tentando... Ah, e outra coisa que eu quero falar pra vocês também, óculos, tá? Compre óculos bem discretos, tá vendo? Como esse... Mas é falta de educação, fica falando com óculos, né, Cacau? Então... É feio, tem que ser fina, finesse... Sou rica! Meu cabelo ficou meio estragado, né? Não tá bonito igual o teu! Aliás, o que você fez hoje, mulher, pra estar com esse cabelão lindão assim? Uai, é o óleo de coco, né? Óleo de coco... E se você não quiser precisar do óleo de coco, é só ficar bem longe do cresce o pelo! Porque na verdade tinha que trocar o nome, né? Não é cresce o pelo, é corta pelo! Cacau, vamos explicar o que que tá acontecendo hoje? Hoje a gente tá estreando um quadro novo aqui do meu canal, que se chama Papo de YouTubestas! E nós somos bestas? Besta mais ou menos, né? A gente tenta se comportar, né? Mas o papo vai ser muito besta sim! Porque a gente vai tá aqui se descontraindo, se divertindo, mostrando coisas que a gente achou na internet que de certa forma acaba nos deixando indignado ou não, ou seja... Cacau, você se assusta às vezes com as coisas que você lê na internet, com as coisas que você vê na internet? Tem cada coisa que eu vejo na internet que eu... cai o queixo, assim! Algumas eu me acabo de rir e outras eu me acabo de chorar! E é por isso mesmo que a gente vai tá batendo esse papo besta de YouTubesta! Porque, olha, eu descobri umas coisas... Ah, mas peraí! Antes da gente falar isso, eu queria muito que você cantasse uma música pra mim, Cacau! Eita! Pode ser? Vai! Manda lá, né? Vamos lá! No samba ela me diz que rala... No samba ela me diz que... No samba ela me diz que rala... Ai, meu Deus, não sei! No samba ela física, bá! No samba ela dançou no rala-rala, foi na boca da garrafa, não aguentou e foi ralar! No samba ela dançou no rala-rala, abriu a boca da garrafa, não aguentou e foi ralar! Vai ralando na boquinha da garrafa... É na boca da garrafa! Cacau, você passou! Música brasileira, você me pergunta! Vocês estão vendo isso? Quanto tempo você está longe do Brasil, Cacau? Vinte anos! Vinte anos, então quer dizer, não dá pra saber tudo o que está acontecendo, né? É, muita coisa eu sei, mas música então, ainda mais música popular, aí eu sou meio por fora mesmo. Funk, pagode, não é muito a minha alma. Aquela, tem uma que eu descobri ontem, que é assim ó... Ah, 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 o Lepo Lepo! Continua, Cacau! Sem chance, Lepo Lepo eu nunca nem ouvi, você me pegou de jeito agora. Eu só sei o nome Lepo Lepo porque eu vejo muita gente falar, mas eu nunca ouvi. Vamos nos divertir aqui porque eu separei algumas coisas muito legais que eu queria comentar contigo, Cacau. Eu não sei qual vai ser a sua opinião, mas você sabe que recentemente lançaram uma campanha aí pela internet que aliás foi até banida pelo Instagram porque foi considerado meio erótico. Não sei se é, você vai me dar a sua opinião. Na verdade, alguns homens se reuniram e começaram a tirar fotos peladas cobrindo o Bilal, lá a trompa do elefante, só com uma meia. Você viu isso na internet? Eu vi, eu vi. O que você achou? Achei muito legal e não entendi por que que tiraram lá, por que que proibiram. Porque é só uma campanha, gente. Quem nunca viu um peru na vida, pelo amor de Deus, né? Mas é legal porque assim, na verdade eles estão pedindo para as pessoas... As pessoas não, só os homens, né, pelados, cobrindo o Bilal. Com a meia e colocar uma hashtag, que aliás, deixa eu ver qual é o nome da hashtag que eu me perdi aqui. Ah, é sobre o câncer, sobre câncer de próstata, essa campanha. O nome dessa hashtag é Coque Inasoc, ou seja, o Bilal, né, o pênis na meia. E olha, pelo que você pode ver aí nas imagens, isso saiu em tudo quanto é lugar da internet, mas também só colocaram fotos de homens sarados, né? Imagina, se eu vou sair numa foto dessa, o povo vai explodir o computador. Não dá para fazer isso. Para de modéstia, que você sabe que você é um gato. Propaganda enganosa não vale na internet, viu? E eu ia gostar de ver o seu Bilal na meia. Pode me sentindo, né? Eita bafa! Eu gostei da campanha, achei que ficou bem inteligente e tem que fazer campanha mesmo. E também a única coisa que eu não entendi, como você mesmo falou, por que que vedaram isso? Por que que, na verdade, foi considerado como uma coisa sexual? Eu acho que qualquer coisa que chame a atenção para um problema como câncer, seja lá do que for, mas nesse caso específico de próstata, de uma forma inteligente, mostrando homens bonitos, fazendo com que as pessoas parem para falar e parem para pensar a respeito, tá mais do que válido. Você não acha? Eu acho que o problema é que há uma grande hipocrisia, né? O mundo, a hipocrisia tomou conta do mundo. O pessoal reage a uma foto de alguém, ou homem, ou mulher pelado, como se fosse assim... Oh, um absurdo! O que a gente mais vê, principalmente na televisão brasileira, é mulher pelada. Quer dizer que mulher pelada pode, homem não pode. Nós, mulheres, temos que ficar olhando com o olho e lambendo com a testa. Os homens ficam vendo a mulherada pelada nas lesões, tá tudo certo? Vai apagar do marido. Ah, tem que ir no negócio. Ah, falando nisso, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Ó, eu estou fazendo aqui a Cacau Rica, né? Pretendendo, mas olha só, não é nem carestia, é carestia. Olha só o meu fone de ouvido e olha o fone de ouvido da Cacau. Você acha que dá? Você acha que aguenta? Não é meu não, gente, é do marido. O marido é que é chique, eu não tenho nada de chique. O chique aqui é o marido. E eu com essa porcaria aqui, né? Mas tudo bem, vai a bafa. Vamos começar a falar sobre outra notícia. Cacau, queria te propor mais uma coisa. Fala. Canta mais uma música para mim. Doce, doce, doce. A vida é um doce. Vida é mel. Escorre na boca. Feito um doce. Pedaço do céu. Será que eu acertei? Ai, Cacau. Mas essa é da minha época, né? Xuxa, eu estava lá no Brasil ainda. Não. Cacau, vamos para mais uma notícia muito louca que eu encontrei aqui na internet. Que eu acho que você vai poder falar sobre isso. Porque eu vi que você mostrou no seu Instagram fotos sobre isso. Posso falar? Falar. Sobrancelhas ou sobrancelhas? Eu não sei. Enfim, eu conheço como Eyebrow aqui na Austrália. Esse negócio aqui, ó. Eu nunca descobri se é sobrancelha ou se é sobrancelha. Fala rápido que ninguém pega. Deixa eu falar uma coisa antes de ir para esse assunto. Cacau, fala alguma coisa em alemão para mim. Você pode falar sobre isso. Você pode falar sobre isso. Dê-me um tip. Você pode falar sobre isso. Ah! O que você quer que eu fale? O que você quer ouvir de mim? Fala! Me dá um toque. Foi o que eu disse em alemão. Ah, é isso que você pediu para eu falar? Nossa, eu juro que eu pensei que você estivesse me xingando. Estou falando sério. Auf keinen Fall. Olha a língua feia. Mano, que língua horrorosa, gente. Como é que fala eu te amo em alemão? Ich liebe dich. Ich liebe dich. Até guspir na câmera, desculpa. Está muito difícil. Vamos para a próxima notícia, que eu acho que as pessoas vão se divertir muito mais. E era o que a gente estava falando do eyebrows, ou seja, da sobrancelha, sobrancelha. Essa coisa aí. Falando de que mulheres com sobrancelhas bizarras alertam. Cuidem bem da sua. Gente, se vocês derem uma olhada nas fotos das sobrancelhas, é de cair o queijo. Você chegou a ver essa matéria do Cacau? Vi, vi. O que você achou das beldades? É cada coisa assustadora. Não dá vontade de fazer uma coisa parecida? Dá. Não, imagina sair com essa sobrancelha aí agora. E essa? E essa? Imagina, vai ficar lindo, né? O povo aqui na rua vai ficar me olhando como se fosse a coisa mais... Se aconteceu com você, Cacau, de fazer uma sobrancelha ficar desse jeito? Quando eu era mais nova, eu errava bastante na sobrancelha. Porque eu tinha mania... Nem era mania, né? Era a falta de din-din mesmo. Não tinha dinheiro para comprar os lápis de sobrancelha certos, né? Então a gente passava lápis creon mesmo, a sobrancelha. Muitas vezes ela ficava bem preta e bem marcada. E você acredita que ainda tinha gente que gostava? Quando eu vejo as fotos de antigamente, eu me acabo de rir. Eu falo, caraca, como que eu tinha coragem de sair na rua daquele jeito. Sem contar quando eu ia para a piscina, né? Que você entrava na água de sobrancelha linda e maravilhosa, pretíssima, e voltava sem sobrancelha. Porque ficava tudo lá na água. Agora não. Agora eu pigmentei, é tatuada. Não tem mais problema. E super bem feita. Você sabe que uma vez eu recebi um comentário em um dos meus vídeos de uma pessoa descendo além de mim, me chamando de homem das cavernas porque a minha sobrancelha... Olha como ela é, ó. Tá vendo? Porque eu não tiro aqui dos lados essas coisas. Não tenho paciência. Tá vendo como ela é feia? Eu não acho feia. É, mas me chamaram de malumadre, homem das cavernas. Me chamaram de juma marruá. Eu te acho um gato. Não vejo defeito nenhum. De vez em quando meio desbocado. Mas a gente releva porque a gente ama. É a primeira vez que Cacau aparece em outro canal. Você tem ideia do que é isso, gente? É como se fosse o Gugu entrevistando a Xuxa. Tô me sentindo. Aqueles assim, né? Que fica louca, né? Gente do céu, olha só o que a gente faz pra ter Cacau no nosso canal. Não é fácil. Não é fácil. Mas eu nem vou ficar enrolando não. Eu vou te pedir pra cantar mais uma música. Ai, meu Deus. Tá preparada? Vem, vem. Manda. Eu não pago pau pra nada, não. Manda. Docinho, docinho. Ai, ai, ai. Docinho de coco. Eu lembro dessa música. Ela é das antigas também. Mas eu não lembro, não. Não lembro, amor. Canta mais um pouquinho. Gugu Liberato, de marmelo ou de maçã. Vem cá, que eu quero te abraçar. Da minha mão, você não escapa. Vem pra cá. Que eu quero te abraçar. Eeeeee, roga. Ô, ô, ô. Sabe o que que é, Emerson? Desculpa, Emerson, não. Cocô. É cocô? Cocô. Cocô. Eu não curtia Gugu Liberato, não. Na época do Gugu Liberato, era o auge da minha juventude. Então, eu queria mais. Era gandai, era balada. Não parava pra assistir Gugu Liberato, não. Então, por isso que essa aí eu fiquei devendo. Posso te contar uma coisa assim que, olha, isso vai acabar comigo. Você acredita que uma vez eu fui assistir Viva a Noite na plateia? Não, jura? Nunca fui. Não vai me zoar, hein? Posso te contar um segredo? Conta, oba. Quero saber. Mas, ó, abafa. Só pra gente, tá? Eu já fiz figuração em algumas novelas da Rede Globo. Abafa. É, quem pode, pode. Vamos lá, então. Vai pro outro assunto, porque logo, logo a gente vai ter que terminar esse papo. Ah! E vamos lá, então, pra próxima notícia. Vai estar preparada? Mais ou menos. Você aí que tá assistindo a gente, vai agora no seu computador, entra no Google e digita O Maior Mentiroso do Mundo. Faz isso aí. A gente espera. A gente espera, Cacau? Eu espero. E eu espero que eu acerte também, porque eu acho que eu sei quem é o Maior Mentiroso do Mundo, hein? Bom, não é uma grande, assim, surpresa, porque é mais do que óbvio, mas no Brasil, se você digita no Google O Maior Mentiroso do Mundo, essa pesquisa em português, posso falar o resultado, Cacau? Fala? Tô curiosa. Luiz Inácio Lula da Silva. Caraca! Eu sou muito esperta, bicho. Esse é o resultado da pesquisa do Google. Eu tinha certeza que esse cara era o maior mentiroso do mundo. Mas não é só ele, né? A gente tem Dima também, né? Não, essa aí nem se fala. O duplinho aqui, olha. Abafa! É impressionante que você sabe, quando você procura qualquer coisa no Google, aquilo serve como referência. É o que as pessoas pensam ou acham referente a determinado assunto. E o nosso ex-presidente é o resultado do Google como o maior mentiroso do mundo. É, mas aí que tá. Não é o que a gente tá falando, isso é o que tá no resultado do Google. Então, tem que aceitar. Tá lá. Cacau! Acabou! Tudo que é bom dura pouco. Gostou desse papo? Adorei! O importante é você saber que a partir de agora, você vai ter sempre esse compromisso comigo aqui nesse canal. E de vez em quando, você vai estar vendo outras pessoas diferentes. Eu queria agradecer demais a presença da Cacau, que só serviu pra brilhantar. Porque é muito bom a gente experimentar, a gente estrear sempre um quadro novo no nosso canal do YouTube. E é muito bom ter você aqui no meu canal. Você não tem ideia do quanto eu te admiro, do quanto eu adoro tudo que você faz. Quem agradece sou eu. Pra mim, a honra é minha de estar aqui com você no seu canal. Eu fiquei um pouco assustada, porque eu sei que você é uma pessoa completamente descontraída. E eu já sou um pouquinho ainda retraída diante da câmera. Mas aos poucos eu vou me soltando. E sou eu. A honra é minha de estar aqui, principalmente no seu canal. Porque desde a primeira vez que eu te vi, eu já virei fã. Fã à primeira vista. Já ouviu falar? Fã à primeira vista? Sou eu. Antes de você que está assistindo a gente desligar, eu quero que você visite o canal da Cacau Schwarz. Mas enfim, o endereço da Cacau está aí. Você tem que visitar, porque é um canal delicioso de assistir. Tem vídeos quase todos os dias, não é Cacau? Todos os dias. Quase todos. São tudo junto e misturado, aquele canal ali, né? Uma bagunça. Ó. Beijo pra você, você sabe que eu te adoro. E olha, muito, muito, muito obrigado por ter participado dessa primeira edição do nosso Papo de Youtubestas. Mas ó, ela não é Youtubesta, tá? Eu que sou o besta. Não, eu também sou o besta. Eu quero agradecer o carinho, a oportunidade de estar aqui. Se vocês quiserem visitar o meu canal, fiquem à vontade. Se gostarem e quiserem se inscrever, eu vou ficar muito feliz com a presença de vocês lá. Se inscrevam. Hã? Se inscrevam? Ah, sim. Se gostar, se inscrevam. Não, se inscrevam. Mas dá uma visitadinha. Que se gostarem, o quê? Eu tô mandando. Tô mandando. É pra se inscrever. É, e a gente vai se despedir com a Cacau cantando mais uma música. Ah, meu Deus. Preparada? Não tava esperando tudo isso, né? Só você mesmo. Qual música? Essa música é fácil, tá, Cacau? Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Cacau, te amo. Eu também. Te amo, meu amor. Pode ter certeza. Tchau. A gente espera que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê num próximo vídeo. E... Namastê, piet. A gente espera que você tenha gostado.